A gente vai mostrar uma coisa inusitada que eu, 5 anos de amizade pra mais, nunca vi ele fazendo. Cadê? Vai lá, Rê. Já avisa, isso não é combinado. Não, não, não é novelinha. Olha lá, olha lá. Vamos lá, vamos lá. Quem será que ele tá ali? O que ele tá fazendo aqui? Cardio, né, pai? Primeira vez que você tá fazendo tarde esse ano? Não, tá focado, irmão. Primeiro cardio de 2018. 2000 e... dessa época. Você explicou pra galera como você treina? Fiquei com ele 14 dias em Portugal, né? Treinando igual uma moça lá, nem cardio fazia. A única vez que ele treinou comigo aqui no canal, vocês podem puxar lá e vocês vão ver quem passou vergonha. Tá louco. E eu tava de zero cargo ainda. Bora? Bora treinar? E aí galera do canal Fefranco Pro. Beleza? Se liga só, Academia Explode quarta-feira aí, ó. 8h15 da noite, mano. E eu vou treinar esses dois caras aí que vem fazendo um trabalho assim... As namoradas do YouTube, né? Já estavam discutindo agora há pouco. Já estavam discutindo? Já estavam. DR. A gente teve uma DR, né? Lembrando o nosso último treino aqui no canal. Bom, não vou nem entrar nesse mérito aí, né? Porque se os caras estão discutindo eu tô suave. Mas vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor, né? Ahn... Treinar, comer e ficar forte. Hoje, o rei voltou do campeonato. Então, você treinou esses dias? Você voltou agora, né? Ontem eu cheguei podre, tá? Fiquei horas no voo e cheguei... Imagino. Na realidade, uma pós-competição... É até interessante você abrir um offzinho assim... Articular... Recuperativo, né? Recuperativo, psicológico... Tranquilizar o corpo... 24 dias pro próximo campeonato e arregaçar. E é isso que a gente vai fazer. Hoje é dia de ajuste, mas hoje é dia de treino também. Então... O Toguro vai treinar com nós? Vai, que ele deve tá dando algum migué ali, ó. Mentira, ele deve tá tomando pré-treino. Pegando alguma coisa. É... Eu já treinei. Hoje eu não vou treinar. Eu acabei treinando mais cedo. Cansado já. Você pode ver minha cara toda fodida aí no vídeo. Mas tá bom. É... A Feira Brasil Training Fitness Fair. 19, 20 e 21 de outubro. Mr. Olimpio Amador. É... Entra no site lá, btff.com.br, beleza? Já compra seu ingresso agora. Garante, porque depois do terceiro lote fica caro. E aí você vai pedir desconto pra mim. E esse ano eu não sei se eu vou conseguir entrar com desconto de 50%. Porque as coisas aumentaram muito. Então... Vamos lá. Vamos direto ao treino. Vai dar uma porrada nele agora. Quer dar muito leve? Nossa, pegou a barra torta, velho. Tipo, muito torta. Ô rei, tá torto, rei. Arruma aí. Tá torto? Não, tô zoando. Não, tô zoando. Você tá ligado que ele não treina, né? A barra. O shape dele é moldado de direta. Eu achei que ele melhorou muito. O último treino que a gente fez aqui, que não foi gravado, aliás... Ele treinou... Ele treinou... Ele treinou bem pra caralho. Ele chegou aqui com outra disposição. Ele soube se encaixar no aparelho, ele soube executar da melhor maneira possível que ele conseguisse conscientizar mais do músculo que a gente tava trabalhando. Então são os detalhes assim que fazem a diferença sim no shape, tá ligado? Então ele melhorou bastante. Só agora que ele entrou na barra e pegou a barra torta é mais normal, né? É, jet lag isso aí. Eu tô aqui pra corrigir. Já tá te tirando sua mina, né? Já não pode... é intimidade, né? Tá leve pra caralho, bagulho. Dá o quê, tu agulha? Tá leve, pô. Ah, tá bom. Ah, pra aquecer, não tô falando... Ah, tá bom. Ó, o rei falou assim ó, não me fode não porque eu tô voltando aí hoje. Agora você tá falando que tá leve? Não, pode foder nós. Só porque ele falou que tá leve. É só fazer um aquecimento, fazer uma soltura, entre aspas. Fazer a articulação do ombro, que é o trabalho querendo ou não é do ombro. Junto com as escápulas. Pra que eles... Se soltem aí, aquece. Específico o grupamento muscular. Pra gente começar a fazer uma atividade mais intensa. Os dois voltando de viagem, né? Eu vim pra competir, voltei com uma medalha, ele sei lá o que foi fazer, mas ó, voltou com mais bochecha. Vamos ver no dia do campeonato. Põe do lado. Pera aí, pra pôr do lado precisa do Pro Card primeiro, né? Tá filmando minha verruga aí, velho? Eu vou arrancar ela. Passa aquele negócio lá que vão já ali. Parece uma catota. Sei lá, deu mó zica. Eu arranquei uma perninha que tava. Levantamento terno. Fala aí, os gringos treinam igual louco, mano. Eles gostam de peso, né? É normal. Acho que sei lá. Não sei porquê, mas os lugares que eu fui também, assim que eu passei, é tipo, os caras querem meter peso pra caralho. Execução totalmente errada. Só fala os gringos, eu não sei se passou. Cês tão falando dos gringos. Gringo, americano. É o tamanho da panela. Um pouco mais pra cá. Pode cortar. Tá. Fala um pouquinho mais. Faz bunda dele, velho. A bundinha dele, velho. Certo? Sua gaveta, fala aí. Sabe o que é isso, mano? Só encaixa de quadril, mano. Tá certo pra caralho. Não mande fazer isso não, arrebitar a bunda não, mano. Vamos ver se vai fazer certo o bagulho agora, então. Só me esperando o seu exame para o campeonato, viu? Ele zoou o meu exame, mano? Ele tá com a testa de uma menina de 13 anos de idade. Ela já tá melhorando já o bagulho. A DR tá meio longa, né? Vamos treinar, senão o professor vai ficar bravo a cara dele já. Fecha mais, fecha mais. Fecha mais, fecha mais. Estou dando para ele por que, ô, senhor da puta? O que é? Treina, recluidor. Treina. Bora. É, eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer esse exercício por causa da lombar, mano. A lombar é um pouco... Ah, que doce! Muito da doce. Pesou? Agora tá pesadinho. Certo. Pesou. Certo. UF, perf! Melhor por... Aiu, porque falta de altura! O que é bom em si é aquilo que você tem em condição de puxar e não desfocar do músculo trabalhado, roubando no músculo que a gente precisa é ok, agora roubando por roubar por executar. Você já melhorou bastante, quando a gente fazia remalha curvada outras vezes você não conseguia executar assim com um... Ainda tá longe do que eu quero, tá ligado? Ainda tem um vídeo que viralizou que você comentou do treino de perna posterior? Posterior de coxa, que é um posterior fraco com um exercício desse. Por quê? Porque as vezes os caras acham que pra ficar grande é só treinar em cima, mas a porra do membro inferior em todos os vídeos, que desde moleque eu já venho falando, desde a ForFit, é que a estrutura vem de baixo pra cima. Se você não tiver um membro inferior fortalecido, que é o que a gente falou no vidro, com eretores de espinha, quadrado lombar, o próprio posterior de coxa, glúteo, glúteo médio, máximo... Você entende? Tudo isso são músculos assessores do músculo que eu quero trabalhar, cara. Então a gente tem que treinar essa porra. Pode fazer, viu pai? Tá explicando, mas o exercício continua. Ele fala de mim, mas eu tô usando o bíceps, então é. Tá puxando dentro do que você tá conseguindo, hoje o movimento, tá bom? A respiração é ofegante. Mano, eu tô zoado de respiração, velho. Comi uns lixos lá. Coloca. Tem demais. Tem 4. Tem 4. Tem. Então eu tô dando a divisão, ó. Vem aqui ó, tensão. Tensão. Vamos. Vamos. Coloca. Isso, boa. É extravado. Curva bem pra ter movimento. Isso, bora. Bora. Mano, bora sim, bora Faz morrer aqui Ó, bom demais hein, família Essa mantinha fica um pouco mais pra baixo Aí Boa Ó Ó Sente bem localizado Bem onde você tá com a mão Bem onde você tá com a mão Cadê a bruxaria que eu não tô vendo? Tá rolando, tá maluco Não, mas tá leve Só Oito assim É que nem que ele tava reta É que você tá com a bala para a barra O trápula em si Quando você faz o trabalho Pra trabalhar dorsal mesmo Se você conseguir tirar o ombro da jogada E só trabalhar nela Você isola mais o músculo que você quer pegar é assim que fica mais interessante então isso são variações de exercícios que a gente coloca para que você não fique com tanta amplitude mas fique com o músculo mais localizado entendeu para trabalhar mais entre aspas a parte de rondo é redondo maior lá de cima do dorso trapézio tudo bem trabalhado assim que a gente faz primeiro assim é você vai usar muito bíceps não tenta começar a iniciar o movimento do dorsal sem flexionar tanto o cotovelo se você conseguir trabalhar o dorsal sem flexionar o cotovelo assim ó puxa só escapa escapula antes isso depois é aqui ó pra baixo pra baixo Vamos, aí, aí, vamos, fecha, isso, olha o bíceps aqui também, é meio que pra segurar mesmo, e eu tô seco aí na hora que, ó, aqui já não tem movimento de ombro, eu faço isso, ó, ó, a escápula deprimida, toda nela, tenta fazer com que a escápula vai, fala aqui, você tá melhorando os treinos, vai, fala, ele falou, falou que eu dei uma melhorada, vim pra cá treinando mal pra caralho, sabendo, legal que eu viro a câmera, outro para de falar e outro começa a falar, é que a gente quer te fuder de propósito. Mas é um tipo de treino também que vem fazer um trabalho mais específico futuramente, então às vezes você começou a treinar agora, seu iniciante, seu intermediário, então tem uma dificuldade em relação a executar um tipo de exercício desse, que tem professores que vão lá e vão falar, caralho, isso aí tá errado, mas isso já é um outro sistema, um outro grau, entendeu? Então, assim, continua treinando, fazendo, comendo bem, ganhando volume, na hora que você se sentir preparado, souber trabalhar em relação à escápula, o músculo do dorsal, a parte mais específica, assim, dos músculos, pra consciência corporal, aí você vai sentir que é diferente. A gente volta nas academias profissionais que queiram passar esse conhecimento pra alguém. Não é queira, é saiba, é diferente. Também. Queria ter um monte de professor com boa vontade, agora não sabe, é ignorância, não é uma vontade. Na realidade, eu não, não, às vezes não é nem a questão da ignorância, às vezes ele não tem um cara onde ele pode ter um suporte de aprendizado, porque são poucos desses caras que tem, que faz um trabalho diferenciado, porque esses caras que fazem esse trabalho são os caras que amam fazer, é o cara que gosta, é o cara que aplica nele mesmo. Então, às vezes é foda, o cara fala, ah, vou te ensinar a fazer terra, mas não faz um terra, vou te ensinar a fazer uma boa remada, mas não faz uma remada, vou fazer um bom treino, mas não faz um bom treino. Então, ele intensifica, às vezes, o exercício da galera por números, quantidades, quantitativo. Nem sempre o quantitativo é poderoso, é o qualitativo que a gente trabalha, né, às vezes o menos é mais, e é verdade isso. Não puxa pra frente, puxa pra baixo, isso, no arco. Puxa tanto o cotovelo, ó, pra baixo. Aí, quando chegar aqui, se prece próximo de você. Tá muito na perna aí, quando chegar pra baixo, se prece próximo de você, pra cá, ó. Aí, agora sim, ó. A mão vai soltando? Sábado. Você baixou o peso, né? Baixou o peso, pai? Pro é esse, pai. Atleta seu baixou no peso, viu? Ele tá no recuperativo, cara. Ele tá no recuperativo, cara. Fui pegar o bagulho, tipo, quase veio. Ah, e aí você deixa? É que ele é humilde. É humilde, né? Pelo menos um a mais pra eu ficar... Não, o rei não diminuiu, tipo, ele tirou a carga. Tirou, tipo, fui fazer o bagulho. Bateu com a barra na canela. Tomou mesmo que tá de carregada. Essa risadinha de tipo... Aí, isso. Isso, traz um latíssimo. Fica a ombro, aí já era, ó. Aí, volta o ombro no lugar. Aí, antes... Isso! Antes dele começar a tomar atitude, tipo... Aí, já era, agora você pegou, ó. Vai localizado, não fica? Tá vendo pra caralho, pega pra caralho. Pô, pô. Aqui, ó. Deixa no peito agora. No peito. Aí. Aí, ó. Só logo um pouquinho mais, só isso. Isso! Ó. Bissão, abdução. Isso. Fecha. Abre. Abdução e abdução. Vamos. Abre o orçal. Isso! Boa! Um pouquinho mais pra baixo. Pra frente, pra frente. Aí. É aí, ó. Ó. Abre mais ela, ó. Abre aqui, ó. Isso! Ó. Ó. Sua escapada tá parada, tu luta. Abre, abre, abre. Aí, abre. Bora. Boa. O que pode sobrar é ele virar a área do profissional e ficar lá. Caralho, é isso? Tronco pra frente. Vamos aí, velho. Vai. Pode ser um escapulado. Parouço do orçal aí, mano. Menos de 90 dias, mano. Bora. Pra cima, mano. Motiva nóis aí, rei, caralho. Dá uma sarrada aí, vai rei. Cara, não dá um sorriso, mano. Vai rei. Morto já, não tô motivando nem eu mesmo, vou motivar um sorriso da foda. Tá o rei morto. Sinceramente, eu tô morto. Eu tô morto. Tá todo mundo morto. Tá todo mundo, cara. Eu tô aqui no Brasil, mas minha alma tá lá em Portugal ainda, mano. Tô perdido. Mas o Toguro tá vivendo. Pegou ninguém lá, pai? Portugal? Só peguei a medalha. Não no lugar e mais nada. Ficou mesmo. Deu nem o Jets shapeado lá depois. Bojão, né? Não, eu tava no Vila Mix. Daí a pouco eu vejo uns três atletas, mano. Sai do campeonato. De protéin. De protéin e tudo. Caralho, você tá com refeição. Eu tô com vergonha de sair assim na rua. Tá bonito assim, cara. Tá menos branco. Pô, sabe o bagulho engraçado? Quando eu fiz isso que eu tava nos Estados Unidos, você tem que fazer a... Mas chama aquilo que você faz? Imigração. A imigração. Você perdeu as comidas? Não. Quando eu fui, eles não deixaram entrar. Tive que me virar comprando comida lá mesmo. Frango. Daquelas que vem caro pra caralho. Vem, tipo, 20 gramas de frango. Muita salada. Comprei vários daqueles e fui comendo. Sabe bem, né, filho? Mas o engraçado foi depois. Quando eu tava sujo assim, na hora que eu fui fazer a imigração, o cara começou a olhar pra mim. Doei, doei. Aí ele pegou um papelzinho lá. Passou na minha pele. Colocou num computadorzinho lá. Pra bater a cor pra ver se você mexeu com droga. Deu um walk-in. Aí ele liberou. O maior medo é dar uma positiva aquela porra, mano. Aquilo ali... Aquilo ali pega... Droga. Droga. Explosivo. Vem, no cara? Com o Slim Suu que lá, tem meia hora pra passar com aquela porra. Exatamente. Porque os caras acham que você tá embrulhando alguma coisa no meio, entendeu? Pré-treino fodido, não basta, não? Sei lá, tem TMA. Não é, o bagulho detecta a cocaína, aquilo. Pré-treino tem os bagulho estimulante louco, ó. Passa às vezes na bag, vê bag, velho. Aí os caras falam que tem comida. Eles embaçaram com a minha medalha. Passaram várias vezes no scanner e eles não estavam entendendo o que era. Você devia ter tirado. Estava batendo, batendo. Eu pensei, pô, o que será que é, né? Tipo, não tinha líquido. Acharam um mel lá. Você mandou eu comprar mel. Acabou nem usando e eu trouxe na mochila. Ela falou que não podia passar e jogou fora. Aí passou várias vezes... O cara nunca viajou, né? Não sabe que não pode embarcar com líquido. Sei lá, velho. Achei que mel era o teu guio. Não, mas se só tem 100ml, pode, velho. As minhas orientações para ele são tão corretas que eu escrevi nas mensagens dele. Que o avião, no voo internacional, vai até 100ml de líquido. Qual que é líquido? São 100ml. Mas era um mel pequeno, não tinha 100ml não, pô. Tinha 50. Inclusive, era do que? Se tivesse 100, passava. É? É. Não, estranho. Era pequenininho assim o mel. Assim que não tinha. Certeza. Aí jogou fora, passaram outras vezes. Aí eu falei, pô, o que será que é? Eu peguei, tirei a medalha e mostrei. Aí me daram uns parabéns. Ó, parabéns, né? Isso aqui é. Eles curtem esporte, é mó da hora, né? Da hora. Você virou, pai? E você, quando eu competi na gringa? Quero ir na Grécia, pai. Eu vi uma competição lá também. Por que ir na Grécia? Ah, os deuses, né, mano? Eu brisno nessa ideia. É porque dá like. Os deuses, mano? O maior puta de like. Fala aí, os deuses dos likes, fala aí. Não deixa de ser, né? Também, mano. Trabalho com isso, né? Eu não nego, né, pai? Ele vem todo inventar uma desculpa do pequeno Grécia. Já tem o discurso, tá ligado? Não, por Deus, mano. Competi no Egito também. Pode ser legal. E Egito, campeonato de montar pirâmide. Não, tem uns caras shapeados lá. Já viu os barbudo lá, mano? Os Mohamed, sei lá da quanta. Tava vendo, mano. Tá crescendo o esporte. Todos os países. Pode olhar agora, que você vê agora nas listas de nomes. Antes era, usa um ou outro brasileiro. Tinha um cara do Egito nessa minha competição agora. Aí, usa. Aí vinha a... Itália ou Espanha, tinha um ou outro, é um europeu. Itália é difícil. Itália, um ou outro ainda no amador. Profissional nem tinha. Agora tem mexicano, italiano, japonês. Tem um amigo lá, da Escandinávia. Lembra? Tem o nome dele mesmo, Harry. Os iranianos, malu. Quem? Quem trocou a ideia, quis tirar uma foto com você no Protam? O menininho lá, que sai bom de foto. Ah, é verdade. Sim, como é o nome da onde? Ele é da Noruega. Noruega, tem vários agora, país. O shape lá, né, mano? Viking? É, está expandindo, né? E isso, o que acontece? O que é a resposta? É divulgação pro esporte. Então, assim, os atletas que são bem sucedidos dentro do país deles, é uma divulgação extra. Então, é interessante também. Apesar que eu esperava Portugal assim, uma força maior e tal. Não, mas foi legal, foi bem interessante. E é nóis. Galera, queria agradecer aí. Like. Booking. O quê? Booking. Booking. Fefranco... Tá, tá no... No... Ah, tá na descrição aí. 10% cupom, beleza? FefrancoPro.com também. Agradecer os moleque aí. Falou que você parece o Dr. Ray na foto lá. Esse cara é foda, né? Christian Brasil bolado. Mano, pior que a foto deu like pra caralho, eu não entendi muito, tá ligado? Eu também, nossa. Bom... Ah, eu entrei na história, porque eu fiquei, eu quero que você foda, eu tô nem aí. Os caras me chamavam, caralho, tá gay, não sei o quê, foda-se, caralho. Ih, tô nem ligando. Né, não? Já era. Fui. O negócio é nóis, fui.